Boa noite, aqui é Cintia Bá, dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Vocês estão conectados na Rádio Beta, Rádio Point da galera, e hoje eu vou falar sobre os Mestres Ascensos. Mestres Ascensos são seres espirituais e iluminados que vieram encarnados sobre a Terra, assim como nós fazemos. Ao longo de muitas vidas de devoção e empenho, eles cumpriram sua missão e razão, de ser e ascenderam retornando a sua fonte divina, se reunindo com o Espírito Santo. Eles já tiveram corpos físicos, como nós. Porém agora habitam no mundo do céu, numa faixa vibratória elevada, na oitava etérea, e possuem corpos de luz. Eles vêm de todas as eras, culturas e religiões, e estão unidos no que é chamado de a Grande Fraternidade Branca. O termo branco não tem nada a ver com raça, mas sim se refere à tremenda luz branca em torno de suas formas. O objetivo desta fraternidade é manter acesa a chama da sabedoria, do amor e do poder de Deus na Terra, a chama trina, e ajudar a evolução das almas pelo meio da ascensão. Quando os seres ascensos são inteiramente livres do karma negativo, eles podem escolher em qual lugar no universo gostariam de servir e podem optar por continuar evoluindo com a Terra, ou passar a servir em outros mundos. Muitos mestres ascensos escolheram ficar trabalhando com as almas da Terra, para guiá-las no caminho do seu desenvolvimento e autotranscedência, caminho que eles próprios plenamente alcançaram. Eles são os verdadeiros mestres da humanidade, direcionando a evolução espiritual de todos aqueles que desejam se reunir com Deus, a consciência divina. Oito dos mestres ascensos que trabalham mais de perto com a humanidade, são chamados de chorrãs dos raios. Chorrã é um termo que é usado para indicar senhor ou mestre. É um título de respeito e honra. Um chorrã específico dirige um dos sete raios principais. O dia da semana em que nascemos corresponde a um desses sete raios, e todos os assuntos referentes a um determinado raio estão ligados com o karma e com a evolução da pessoa que pertence a este raio. Por exemplo, quem nasceu numa segunda-feira pertence ao segundo raio e possui características deste raio. Estes sete chorrãs, ou senhores dos raios, se especializaram em aplicar as qualidades do seu raio ao longo de suas muitas encarnações sobre a terra, e eles podem nos instruir como ganhar alto domínio naquele raio. Cada raio representa a energia de uma das consciências de Deus, que nascemos para desenvolver. Embora todos nós tenhamos preferências naturais e tendências que nos levam em direção a um ou dois dos sete raios, cada um de nós precisa desenvolver um certo nível de realização em cada um dos sete raios, a fim de fazer a nossa ascensão. Por isso, é um grande benefício aprender e estudar com os oito chorrãs. Os sete chorrãs e seus raios são É o Mória no primeiro raio da vontade de Deus Lanto no segundo raio de iluminação Rovena no terceiro raio do amor Seraphis Bey no quarto raio de pureza E Larion no quinto raio de verdade e cura Nada no sexto raio da paz E San Germán no sétimo raio de liberdade O Mahachorran é o mestre dos sete chorrãs Os mestres ascensos trabalham conosco para nos mostrar o caminho da paz, da verdade e da iluminação Alguns deles têm retiros espirituais na oitava etérea em torno da terra, onde podemos ir para estudar Podemos viajar para esses retiros em nossos corpos espirituais ou etéreos, enquanto os nossos corpos físicos estão adormecidos Os anjos e os Elohim também têm retiros etéreos, onde podemos ir para receber infusões de luz, curas, bênçãos e instruções Então agora eu vou falar as características de cada um dos sete raios Primeiro raio está associado à cor azul e ao domingo Atualmente é representado pelo mestre Elmória Esse raio corresponde ao Pai, que é o Supremo Bem e que comporta o plano de evolução para todos os reinos da natureza, da humanidade, como um todo, do planeta e do próprio universo É o raio do poder, encerra em si o pensamento divino do coração e espírito do Pai E transmite aos seus colaboradores do reino dos ascensionados e dos não ascensionados Isso significa que ele é a força motriz, o movimento e guia de novas ideias As pessoas que recebem o primeiro raio são geralmente chefes e possuem limitadas forças de poder para executar alguma coisa A chama azul é a mais completa em atributos, possui 49 tons que correspondem a 49 qualidades diferentes É irradiada do plano mais elevado, o plano de Deus No plano de Deus que fica interrelacionado com os mesmos planos de outros planetas, sistemas, galáxias e com Deus Pai e Mãe No plano de Deus a qualidade de vida é a mais perfeita, a energia é a mais sutil e de vibração mais elevada E os seres são os mais adiantados e estão encarregados da direção de todos os planos e dos seres viventes É o plano onde as ideias divinas são criadas e irradiadas aos outros planos e reinos A chama azul é irradiada principalmente durante os domingos, quando seu potencial reina em todas as esferas da Terra E o segundo raio está associado à cor amarela e à segunda-feira Atualmente é representada pelo mestre Lanto O segundo raio é o raio do educador e do professor Até o ano de 1956, o guia deste raio foi o mestre ascensionado Kutumi Em a prazível colina das cercânias de Kashmir, norte da Índia Se situa o fogo de irradiação do bem amado Lorde Divino Conhecido como Lorde Maitreya E seu discípulo Kutumi, que é dedicado ao santificado amor divino Assim como em todos os tempos foi ensinado aos professores e doutrinadores da humanidade Os que servem ao segundo raio procuram compreender melhor todas as nações e raças E dar-lhes mais atenção Só quando na mente externa da humanidade, o coração compreensivo falar Se realizará a verdadeira fraternidade universal O raio dourado representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade Também chamada O Filho É o caminho da sabedoria, da escuta e da espera Embora ele se pareça com um período de paz e de calma Mesmo assim não é provado pela força, mas sim pela paciência interior O terceiro raio está associado à cor rosa e à terça-feira Atualmente é representado pela mestra Rovena A chama rosa estimula a dissolução do egoísmo e do sentimento de não gostar de si mesmo Da autocondenação e da falta de autoestima Preparação para receber o Espírito Santo Proteção contra o despeito A calúnia e os mal-entendidos Trazer novos amigos e novos relacionamentos para a sua vida Recuperar os relacionamentos difíceis Ajudar as pessoas a se entenderem Os mestres do terceiro raio estão à disposição de todo ser humano Que deseja auxílio para realizar o seu plano A mestra Rovena guarda o símbolo da liberdade O foco de luz da chama da liberdade foi transladado para o local que ocupa atualmente na França Antes de Atlântida submergir no oceano Invoque-a para fortificar relacionamentos afetivos E ativar a chama interior de sua alma gêmea É a cor mais perfeita Utilize-a sempre que necessitar emanar bons fluidos para alguém Também nos aparentes problemas de mau funcionamento dos objetos Em geral, tudo responde ao amor e à paz dessa chama O efeito maravilhoso dessa chama abençoada Não somente é percebido pelos seres humanos deprimidos Como se estende a toda a criação As aves e outros animais enfraquecidos Por exemplo, sentirão um novo alento e alívio Quando submetidos à sua irradiação O quarto raio está associado à cor branca e à quarta-feira Atualmente é representado pelo mestre Serafis Bey Sustenta a perfeição que para ser atingida Passa pela purificação e atinge a pureza Esta por sua vez tem que passar da harmonia pelo conflito O quarto raio nos apresenta a chama branca da pureza A chama da ressurreição, o plano imaculado e a chama da ascensão Visto que a ascensão é a meta final de toda a vida É ela o motivo da encarnação O Corran do quarto raio que criou e erigiu o foco de purificação e da chama da ascensão É o mestre ascensionado Serafis Bey A sua proteção está subordinada à atual chama da ascensão de Luxor no Egito Que foi elevada por ele e outros devotos para lá Antes de submergir nas ondas do oceano, o continente Atlântida A quarta esfera é o plano onde permanece em cada humano o próprio ser crístico Até que o homem seja capaz de, aqui na Terra, ser um Cristo O quarto raio é a ponte entre o reino interno da perfeição E a manifestação externa do plano divino no mundo da forma Por meio deste raio, o Elohim da pureza expressa sua peculiaridade É ele quem mantém o imaculado plano de evolução para a Terra Assim como para cada ser humano O Arcanjo Gabriel atrai a chama da ascensão por meio do raio branco As emanações de vida que pertencem a este raio São geralmente dotadas de talento artístico Com tendências para música, danças, clássicas, teatro de óperas Pintura, escultura e arquitetura Tais pessoas são quase sempre abençoadas com o poder espiritual e cheias de ânimo Além de possuírem o dom de penetrar e ver através das coisas O quinto raio está associado à cor verde, à quinta-feira Atualmente é representado pelo mestre Hilarion O quinto raio contém as virtudes da verdade divina Cura, concentração, consagração É o raio da ciência ou do conhecimento concreto A chama da verdade expressa a verdade absoluta e perfeita de Deus Deus é perfeição e portanto tudo o que ele sustenta contém esta energia em sua essência O homem se afastou desta perfeição divina na medida em que utilizou seu livre-arbítrio Criando deformações no mundo em que vive Desde então vem se identificando com essas deformações e aceitando-as como a verdade ou realidade No entanto isso não passa de mera ilusão criada pelo homem A verdade que ele conhece é relativa e limitada à sua capacidade de compreensão À medida que sua consciência se expande Sua noção da verdade vai se ampliando cada vez mais E o que antes era mentira vira verdade ou vice-versa Para Deus tudo é, ele existe no eterno agora Não há o que descobrir, conhecer, aspirar Pois ele é absoluto e perfeito Quando o homem ingressa no verdadeiro caminho da luz Vai se desprendendo das aparências limitantes, ilusórias e negativas E se identifica cada vez mais com a verdade O sexto raio está associado às cores rubi e dourado Atualmente é representado pela Mestra Nada O sexto raio eleva a vida e os seres Canaliza o desejo e aspiração para metas cada vez mais altas E revela novos ideais A busca da luz pelos vegetais e a domesticidade dos animais Se dão pela influência dessa energia psíquica Que vem sendo explorada por grandes mestres de luz Para direcionar as pessoas incultas e emocionalmente inocentes No atual processo de depuração energética do planeta Unidos ao potencial de paz no despertar da humanidade Quando místicos sofrem muito com o enfraquecimento de forças E passam por fases enervantes de questionamentos doentios Às vezes são intolerantes e por terem uma visão estranha dos seus propósitos Seu progresso é muitas vezes retardado É o que o raio representa a devoção abnegada A cooperação humilde O serviço prestado A cura e a paz Durante o período da dispensação crística A Mestra Nada por muitos anos prestou valiosa assistência Agora ela derrama seu amor e auxílio através do sexto raio O sexto raio representa o dinamismo, coragem, força E deve também ser usado numa situação de emergência Os anjos que pertencem ao Templo Rubi Recebem e enviam a essência divina Aos suplicantes da terra Em caráter de emergência Por isso recorremos a este raio E a Mestra Nada nestas situações Sua capacidade especial é o amor É a energia que Jesus manifestou sua missão Introduzindo a era do amor no planeta São pessoas que possuem a capacidade do culto A uma figura divina Ou de um líder que possa introduzir novos princípios Frequentemente os que pertencem a este raio São sacerdotes Assim como pessoas com desejos ardentes No culto divino Em servir a humanidade E muitas vezes sem colher reconhecimento Pelos serviços prestados O ápice da manifestação da energia do sexto raio Se deu na época de Jesus E agora estamos no novo milênio Onde a força motriz condutora É substituída do sexto para o sétimo raio Você conecta Você ouve www.radiobeta.top A Rádio Point da Galera A Rádio Point da Galera Estou de volta com Conexão Vida Plena Falando sobre os Mestres Ascensos O sétimo raio está associado à cor violeta E ao sábado Atualmente é representado pelo Mestre San Germán O sétimo raio promove a união do espírito com a matéria É atividade da transmutação e da magnetização Que purifica toda a energia mal qualificada Que transforma situações desarmoniosas Que liberta o homem de seu karma É por meio deste raio que podemos alcançar a liberdade E a vitória sobre todo tipo de limitação Ele rege o atual ciclo evolutivo da humanidade Conhecido como a Era de Aquário Que se iniciou em 1954 E está sob a direção do Mestre Ascensionado San Germán A chama violeta é a expressão deste raio Capaz de transmutar as negatividades e os karmas humanos É um instrumento da alquimia divina Cujo uso constante acelera a vibração do nosso campo energético Dissolve os condicionamentos mentais e emocionais E assim contribui para a ampliação da nossa consciência espiritual Por meio dela perdoamos a nós mesmos E todos aqueles que por desconhecimento das leis da vida Nos prejudicaram São também atributos do sétimo raio A ordem, o ritmo, a disciplina, o cerimonial e o conhecimento oculto As pessoas por irem influenciadas são grandes transformadoras de ideias e de comportamentos São diplomáticas e organizadas Prezam a liberdade e se interessam por ocultismo Seres pouco evoluídos manifestam essas tendências na forma de rigidez Separatismo, dogmatismo, superstição e minúcia exagerada Sétima alquimia é a mesma ciência que Deus emprega a fim de cocriar O que resulta da aplicação das suas divinas leis Trabalha-se com a chama violeta Interagindo com os sete raios infindavelmente O que nos traz a compreensão do significado do sétimo raio para a obra de Deus E para quem quiser saber mais sobre os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca É só entrar no site www.eusouluz.com.br Então agora eu vou falar sobre os comentários dos ouvintes da Rádio Beta E também do meu canal do Youtube, o canal Cintiabá E a Tânia Uá comentou sobre o Conexão Vida Plena Transição Planetária, o que vai acontecer Ela disse o seguinte Gratidão, gratidão, gratidão Cintia Você foi esplêndida na explicação sobre a transição planetária Valeu Tânia Uá, eu é quem agradeço Um grande abraço, namastê E a Maria Alves comentou sobre o programa Influência e significado da primeira letra do nome Ela disse o seguinte Meu Deus, como sou eu, me vi no número 4 É isso aí Maria Alves Os números relacionados com a primeira letra do nome mostram muito a sua personalidade Grata por comentar, um grande abraço E o Davi do canal Animate de Adventure Comentou sobre o programa Transição Planetária, o que vai acontecer Ele disse, interessante Eu disse o seguinte pra ele Sim, é um tema que sempre é bom discutir Pois ele nos influencia a observar as mudanças no planeta e na humanidade E a refletir sobre as nossas atitudes e pensamentos Grata por comentar, Davi, um grande abraço Então, pra quem quiser tirar dúvidas, enviar sugestões e comentários Pode escrever para o nosso e-mail Ou pra quem preferir, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp É 11997246462 E vocês podem escrever também pra página do Conexão Vida Plena no Facebook É www.facebook.com Barra Conexão Vida Plena sem acento Então é isso pessoal E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui Mas eu volto na semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda Um grande abraço Namastê